Bem, como eu falei, os judeus costumam passar ano, três vezes por ano. Nós que somos cristãos, tem alguns de nós que são muito radicais e ficam falando contra o Natal e o Ano Novo. E é exatamente isso que eu vou falar com vocês agora. Eu quero a participação de vocês nas perguntas, tá bom? Então, faça-me pergunta. Então, vamos lá. Qual é o Ano Novo Judaico? O Ano Novo Judaico são em três, como eu falei. Entre setembro e outubro, passa um ano. Fecha o Deuão Pôr. Entre o meio de Nissan, abril. Entre maio e abril, o meio de Nissan, eles passam um ano também. E dezembro, eles passam um ano, dia 31 de dezembro. Então, alguns judeus são muito inteligentes. Possivelmente, Jesus Cristo tenha nascido no mês de Nissan, ou seja, em abril. Para mim, como teólogo, Jesus nasceu no mês de abril. E a questão da passagem do ano, existe um calendário chamado calendário Gregoriano. Nós seguimos o calendário Gregoriano. Os judeus seguem o calendário Lunar. Lunar. Eles seguem o calendário Lunar. Nós seguimos o calendário Gregoriano. Esse calendário Gregoriano, ele tem dois períodos. Dezembro, dia 24 de dezembro a 24 de janeiro, a terra fica fêmea. Fêmea. Entre 24 de julho a 24 de agosto, a terra fica macho. Então, existe uma grande divisão nesse calendário Gregoriano. E dia 24 de dezembro, há essa maior passagem. Por isso que se considera a passagem de ano. Que era considerado uma festa muito forte. O calendário judaico é um calendário Lunar. Começa com toda a Lua Nova. E, às vezes, o ano tem 40 e poucos dias, porque tem duas luas no mesmo mês. E o ano tem em torno de 10 meses. Então, a questão de calendário. Os judeus, em si, comemoram o ano novo três vezes. E, por incrível que pareça, o ano novo mais lulu, lucrativo de Israel, é dezembro. Dezembro. Dezembro, Israel bomba. Bomba. E vou para você ver como é o ano novo judaico, o Natal judaico. É só você colocar Roberto Carlos cantando em Israel. Você vai encontrar alguns vídeos, onde o show de Roberto Carlos, muito lindo, por sinal, foi feito em Jerusalém. Né? Então, você tem aí três passagens de ano. Os judeus são muito espertos. Muito sabidos. E eles têm essa primeira passagem, que é o ano... O ano... Então, a questão do mês de Nissan, na minha opinião, Jesus Cristo nasceu em abril. Tá? Por que comemoramos o Natal em dezembro? Houve, né? Um... Uma antecipação. Já que Jesus Cristo nasceu em abril, eles anteciparam para dezembro. Já que uma mudança muito forte, é... Tanto energética... Do planeta, dia 24 de dezembro, há essa mudança muito forte do planeta. Que essa mudança acontece também dia 24 de julho e 24 de agosto. Onde o planeta muda as energias de masculino para feminino. É como se o planeta fosse uma árvore. A árvore não tem o polo feminino e o polo masculino. Então, o polo feminino seria de 24 de dezembro, começa, até dia 24 de julho. E assim por diante. Pois bem. Esta época é uma época de muitas festas. De muita energia no ar. Temos aí o Natal. A festa linda dos cristãos. Porque nós cristãos comemoramos o Natal. O Natal é uma festa cristã. Não é de Samíramis, não é da Baixa da Égua. É de Jesus. Essa árvore aqui é de Jesus. E depois vem o Réveillon. O Réveillon, aquilo é preparo todo para o recomeçar. Como a vida é feita em círculos. Círculos, círculos, círculos. Em todos os sentidos a vida tem círculos. Aproveitar esses círculos para impulsionar, dar uma banguela e tentar subir no outro. O pastor, o Natal seria uma comemoração a TAMUS? Não. O Natal é uma comemoração cristã. E quem mais comemora o Natal, por incrível que pareça, não é nem a igreja católica. São os evangélicos. Que nasceram na Alemanha. Então, sobre Tamíramis, Semúris, sempre houve essas coisas. Mas porque estão confundindo. Estudaram um pouquinho de história. Se admiraram e batizaram o Natal de Tamíris, Tamuz, Nihode, tal. Essas coisas. Nihode, esse pessoal, sempre existiram. Mas Jesus é muito maior. Jesus é muito maior. Então, você pode utilizar esse dia de festa, que é o Natal, o Réveillon, para impulsionar o céu. Já falei sobre o Ano Novo. Se os judeus comemoram o Ano Novo três vezes, por que você não comemora uma vez? Chegou a hora de você se posicionar. Ou seja, você pode se posicionar e reclamar de tudo e achar tudo ruim. Então, não receba o décimo terceiro, não viaje, não comemore nada. Porque eu vejo gente dizendo, o Ano Novo não existe. Aí está em Nissan, não sei o que lá. Mas comemora o Ano Novo, aceita as férias, aceita o décimo terceiro, aceita tudo. O cara que não aceita, devia não aceitar nada. Mas, às vezes, é a pessoa que não aproveita esse período de festa. Você pode aproveitar um casamento, por exemplo, para sair do caritó. Você mesmo sai do caritó utilizando aquela energia do casamento. Você pode aproveitar a energia da mulher grávida para engravidar também. Entendeu? É o que se chama chupeta de bateria. É usar a bateria do outro para tentar ligar o motor da gente. Quem tem de carro sabe do que eu estou falando. O carro riou a bateria. Aí você dá uma chamada chupeta de bateria. Bota um fio lá na outra bateria do outro carro e emenda na sua. Aí pega. Então, você pode impulsionar. Chiquinho, tu vai comemorar. Eu vou. É a sua. Sobre o Natal, é o seguinte. Cristo nasceu em abril. Mas ninguém comemora o nascimento de Cristo em abril. Nós comemoramos o nascimento de Cristo em dezembro. Então, é em dezembro mesmo. Então, comemorem. A árvore de Natal é o símbolo da fertilidade. Porque essas bolinhas aqui são símbolo de fruto. É como peixe. Então, o Natal que nós e você devemos comemorar não é o de Samiramis, não é o de Tamuz. É o Natal de Jesus. Porque as coisas vai o que você acha. Se você acha que é de Tamiris, não comemore. Fica com raiva e fecha os olhos. Agora, se você acha que é de Jesus, aí você vai comemorar e ser feliz. O Natal é uma tradição muito grande. Por incrível que pareça, ela é mais forte no mundo evangélico do que o católico. Só os evangélicos do Brasil e alguns que ficam lesando. Isso é do diabo, é do cão. Tudo é do diabo e do cão. Tudo é do diabo, tudo é do cão. Tudo é do diabo, tudo é do cão. Tudo é do diabo, tudo é do... É não. Ele não comprou? Não é não. É de Jesus. O meu Natal é de Jesus. Comemorar o Natal e o Ano Novo é uma oportunidade que você tem de dar uma carga na sua bateria. Dá uma carga e tira tanto negativismo que existe e dá uma chupeta na sua bateria e ela... Olha, os cristãos vêm comemorando o Natal e é a única festa que todos os cristãos comemoram. Tanto católico, evangélico, ortodoxo, porque tem cristão ortodoxo, tem igreja luterana, tem igreja da Baixa da Égua. Todos comemoram o Natal. Eu amo o Natal. Eu passei um tempo com problema com o Natal porque o Natal, ele requer família. E eu ficava muito triste porque eu não tinha família para comemorar o Natal. Aí eu dizia, quando eu tiver minha família, montaremos a nossa árvore todo ano. E, de fato, aconteceu. O poder nas palavras, né? Como eu falei, eu vi o pessoal andando com o cachorro no carro, eu disse, não vou andar com o cachorro no carro, eu vou andar com filhos. E os cachorros botando a língua para fora. Aí hoje eu ando com meus filhos no carro passeando. E eles botam a língua para fora como se fosse cachorro. Então, profetize. Então, você pode aproveitar... Essa data... Olha só aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Opa! É... Olha aí, está vendo? Ó. É a abundância de Deus. Então, o Natal é lindo, gente. É maravilhoso. Agora eu estou falando para você... Assim... Você não é obrigada ou obrigado a comemorar o Natal. Né? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, viu? Só um minuto. Então... Opa! Pronto, estamos ajeitando aqui. Então, é o seguinte. Você pode aproveitar esse período para crescer. A pessoa que não gosta de Natal, tem gente que não gosta de Natal, não gosta de Ano Novo, não gosta de Aniversário, não gosta de Festa. Cada um sabe o que gosta e o que não gosta. Isso não é obrigada. Obrigada, gosta do Natal. Mas dizer que o do diabo não é, não. Porque nós não estamos comemorando o diabo. Nós estamos comemorando Jesus. Talvez seja o diabo que se incomoda com Jesus. Porque tanta gente comemorando Jesus. Essa data tem um espírito diferente. Maria Micheleto. É verdade. Existe o espírito do Natal. Aí alguém pode dizer... Ah, porque existe muito comércio. Claro que existe comércio. Graças a Deus que o comércio dobra as suas vendas. Ou você não queria que vendesse nada. Tudo é comércio. A vida e a morte é um comércio. Eu gosto de datas comemorativas. Samuel. Samuel. As datas comemorativas você pode usar para se energizar. Eu vou dar uma dica para vocês aqui. Quem pegou, pegou. Já no 7 de setembro. Eu vou para o 7 de setembro e fico lá. O menino fica brincando. A mulher olhando. Absorver a energia do exército. Na força bélica brasileira. Num casamento. Você pode absorver a energia da noiva. Do noivo. Não é roubar. Não é absorver. É muita energia no ar. Entendeu? No Natal a energia é muito boa no planeta. É ótima, Marisa. Então você pode, no Natal, você absorver a energia. Uma inauguração. Por isso que as pessoas brigam tanto pelo bolo. Porque o bolo é onde está a maior energia da festa. Um bolo de debutantes. Eu amo fazer festa de debutantes. A semana passada eu fiz uma festa de debutantes. E eu faço questão de fazer mesmo. É muita energia no ar. Muita energia jovem no ar. E o segredo está no bolo. No boio. Está no boio. O segredo está no boio. Então você pode usar a energia do Réveillon. E do Natal para impulsionar a sua. Já falei sobre o ano novo. O ato de comemorar lança energia no ar. Ana Maria. É verdade, Ana Maria. Lança muita energia. Você pega energia no ar. Agora aquela pessoa que quer... Se você não pode comprar um peru. Você compra um frango assado e comemora. O bom é que o rico comemora. E o povo comemora também. Entendeu? E eu vou passar agora umas dicas para você de como energizar o seu Natal e o seu Réveillon, o seu ano novo. O Natal é a festa dos cristãos. Comemoramos o Cristo Jesus. A nossa árvore não é de Tamires nem da Baixa da Égua. A nossa árvore é de Jesus. Se você for procurar defeito e contradições, você encontra em tudo. Quem vive de contradição vive na solidão. A gente tem que seguir alguma coisa, ter alguma coisa de boa. E a única festa boa que todos os cristãos comemoram é o Natal. Católogos comemoram, evangélicos comemoram, tradicionais comemoram, pentecostais comemoram, alemães comemoram. O Natal alemão é lindo, maravilhoso. E aí você comemora da forma que você tiver e absorva. Pegou ou não pegou? O que eu falei agora? Você pode absorver a energia do Natal, do Réveillon e impulsionar a sua bateria e a sua sorte. Sobre o Natal e o Réveillon, você pode energizar e profetizar. Um mês antes, você começa a profetizar e abençoar o seu ano novo. A Bíblia diz que há poder da vida e da morte na língua. Você tem vida e morte na língua. Diga assim, eu tenho vida e morte na minha língua. Vou liberar a vida. Diga comigo, eu tenho poder de vida e morte na minha língua. Eu vou liberar poder de vida. Ok? Você pode profetizar. Nestas datas, as pessoas ficam mais receptivas e sociáveis. Elas ficam com a alma aberta. É porque há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Eu tinha um tio meu que gostava tanto de ano novo e Natal, que chegava em fevereiro e ele desejava ano novo. Ele dizia ano novo em fevereiro. Então, vamos aproveitar essas datas, essas energias, porque são mais do que datas. Por exemplo, tem datas importantes na nossa vida, como a data do casamento, como a data do aniversário, como a data... A mulher que gosta muito de data, porque a mulher é sensível, a mulher é uma sacerdotisa. Ela sabe que datas são importantes. vivemos em cima de um grande relógio, e esse relógio existe tempos e estações, como o próprio Senhor Jesus Cristo falou. Tempos, estações, tempos, estações, tempos, estações. Existem tempos e estações que poderão mudar a tua vida. Tá? Ok? Tem alguma pergunta sobre o Natal? Pode fazer agora. Eu vou falar agora sobre como energizar, tá? Atos, rezas, orações, e como energizar seu Natal e o seu ano novo. Tá bom? Deixa eu ver aqui como é que estão as coisas. Pode fazer as perguntas. Tempos e estações, como o próprio Senhor Jesus Cristo falou, tempos, estações, tempos, estações, tempos, estações, existem tempos e estações que poderão mudar a tua vida. Eu gosto desse cara. Valeu! 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 Então, sim, tem alguma pergunta? É, eu nasci em 1º de janeiro, faço aniversário no ano novo, olha que maravilha, que maravilha. É, como aproveitar a energia, o que usar, o que comer, quais as palavras de profetizar. Que legal, Giovana Salmazo, que pergunta boa. Então, vamos lá. Eu gosto de armar o presépio e rezo com a Sagrada Família. Ótimo também. Também sinto tristeza, pastor, mas fico com boas energias no ar. A questão é que, às vezes, a pessoa fica triste no Natal e no ano novo, porque está só, porque está frustrada ou frustrado. Eu já cheguei a chorar no Natal, porque não tinha, assim, família. A pessoa fica triste, né? É, mas aí o Natal é maravilhoso, você tem que usar essa energia. Qual o mistério das roupas nesse dia? Que legal, as perguntas são muito boas. Então, vamos lá. Então, vamos lá.